Bem, aqui em Paranelas Lima. A gente vai tomar conta aqui do canal. Só vai aparecer a gente. A Isabelle Rodrigues não deu pra aparecer. Mais um evento da Rio de Janeiro. Por causa do trabalho da faturidade e tal. Hoje é mais uma noite de reconhecimento. Onde eu vou ser influenciada a Prata. Meu líder aqui na RCEI, influenciada a Oro. E rumo ao topo. O que você tem para nós sobre isso? Meu Deus, eu tô alucinado com isso. Olha só que verdade. Sensacional, galera. Meu Deus. O negócio só tá começando aqui na... Exatamente na Vida da Liberdade. Onde acontece que todas as... Todas as quinta-feiras, às sete e meia. Que é hoje, né? Isso. Meu Deus. Faltou você, cara. Rumo ao topo. Te espero lá. É nóis. Galera, agora vai ser o meu conhecimento de Prata. Tem que fazer as nossas top. Da minha equipe. E o mês que vem. E o mês que vem. Tem que fazer o Prata aí. Exato. Só tá fazendo você, galera. Tem que fazer o Prata. Vem! Vem com a gente. Vem, 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 vem. Galera, é agora, ó. Prata, galera. Subiu o palco. Vamos rumo ao topo. Tem que fazer esse mês. Prata! Todo mundo, top! Um, errei! Agora, é agora, é agora, é agora! Segura o Prata aí, galera. Só falta vocês. Vem, 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 vem! VTN! VTN! Então, galera, se encerra agora mais um evento aqui da Renaudet. Hoje foi a premiação de Prata. Tá vendo premiação ali de diamante, ouro, platina. O pessoal tá emocionado ali, galera. Acabou de ser premiado agora um cara sensacional que há seis meses ele não trabalhava no McDonald's. E onde as diamantes da Renaudet ganham mais de 15 mil reais por mês. Então, vem fazer esse negócio. Vem com a gente. Vem ser muito mais feliz com a Renaudet. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma